Estamos de volta. Responsável por 70% das exportações em Santa Catarina, o agronegócio tem um papel importante no comércio internacional. O segmento cresce cada vez mais, não só pela força no campo, mas também pela diversidade portuária para o escoamento da produção. Se tem uma união que deu certo foi entre o agronegócio catarinense e o segmento portuário. O primeiro, referência em qualidade. O segundo, em variedade de portos e serviços. Combinação perfeita para ampliar mercados e consolidar presença internacional. Maior produtor de carne suína e o segundo maior de carne de frango do Brasil, Santa Catarina exportou quase 4% a mais no primeiro semestre, comparado ao mesmo período do ano passado. Com o dólar em alta, a receita também aumentou. Só no primeiro semestre o faturamento passou de 1 bilhão e meio de dólares. Só não é melhor, porque o agronegócio também importa muitos insumos. E pelo preço ser em dólar, também ficou mais caro produzir alimento. E os preços, na mesma velocidade que aumentaram nossos produtos primários, também o custo dos insumos acompanhou. Então, houve, como nossa matéria-prima geralmente, no caso de insumos agrícolas, são produtos importados, eles têm o seu preço tudo na base do dólar, que é a moeda forte que comanda o comércio internacional. Então, nós vivemos também, e muitas atividades estão passando por sérias dificuldades, em função não só do preço, mas também até da falta do próprio alimento, do próprio material que usam os nossos produtores para alimentar os seus rebanhos. Um dos principais alimentos é o milho, grão que ficou escasso no mercado em 2021. Normalmente, nós produzimos 2,8 milhões de toneladas de milho, e esse ano deu 1,8. Nós caiu a produção cerca de 1 milhão de toneladas em função da estiagem e também do ataque de cigarrinhas, umas pragas que teve uma incidência bastante significativa na produção de milho grão e milho silagem. Junto a outros fatores, isso elevou o custo de produção da carne. Vimos quebra aí na safra brasileira, vimos quebra na safra americana, vimos demanda chinesa em grande volume, e temos outros que não são de abastecimento, mas sim de custos mesmo, como, por exemplo, mão de obra, como, por exemplo, frete com valor bastante elevado, combustíveis. Hoje, quando se fala em infraestrutura para operação com cargas congeladas e refrigeradas, Santa Catarina é referência no cenário portuário nacional. Itajaí é o principal local de onde os contêineres são embarcados para países como Japão, China e Arábia Saudita. O Estado também é destaque no embarque de produtos florestais e do complexo da soja. Ao longo dos últimos anos, Itajaí vem investindo bastante nesse segmento de negócios. Se a gente olhar a curva histórica de crescimento refrigerado nos últimos 10 anos no porto de Itajaí, é algo bastante expressivo. Para você ter uma ideia, 40% da nossa movimentação, hoje, de exportação, ela está diretamente relacionada ao segmento de cargas refrigeradas. Isso, anualizado, a gente está falando em torno de 45 a 50 mil contêineres reefers por ano sendo exportados de Itajaí para todo mundo. Em 2020, o agronegócio respondeu por 70% das exportações do Estado. É uma excelente notícia para quem produz, mas para os consumidores nem sempre isso traz benefícios. Se exportamos muito, sobra menos por aqui e o impacto vem no bolso. O impacto direto é o aumento de preço do produto final no mercado interno, o exemplo mais típico da carne bovina. Mesmo assim, não há de se negar. O setor produtivo catarinense tem pegado onda rumo ao mercado internacional, superando os desafios e cumprindo sua missão de alimentar o mundo. Descubrindo sua missão de alimentar o mundo. A CIDADE NO BRASIL